Agora nós seguimos com o Fernando Bezerra. O Fernando é psicólogo, é mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo, professor de psicologia pela Luiz Sérgio e a Uva, e psicólogo do Instituto Federal do Rio de Janeiro, membro da Associação Psicodélica do Brasil e do NEIP. A palavra é sua, Fernando. Obrigado. Bem, boa tarde a todas e todos. Agradecer o convite ao Tófoli. É incrível estar nesse evento. E o convite foi para fazer esse debate com vocês, fazer uma fala sobre redução de danos psicodélicos, com foco no usuário como agente de redução de danos, quer dizer, nesse protagonismo do usuário na redução de danos. Então, a redução de danos, eu vou falar muito breve sobre isso, para chegar realmente ao ponto. Danos tem dois inícios históricos, pelo menos, talvez a gente pudesse falar de três. Se a gente pegar esses dois inícios, um deles a gente pode falar do relatório Holliston na Inglaterra em 1926, na prescrição de opiáceos, para dependentes de opiáceos. E o segundo começo, na década de 1970, entre 70 e 80, principalmente na década de 70, ainda, como diz o Marlatte, na Holanda, em Amsterdã, onde você tem um cenário, em Amsterdã, de crise, onde há um aumento do desemprego, principalmente de jovens operários com pouca esperança, há um grupo grande de imigrantes, principalmente de turinâmia, sem trabalho, que passam a começar a fazer um uso de substâncias injetáveis, e de, também, população de origem asiática, principalmente chineses, também, nesse cenário de um tráfico de drogas, de um comércio de substâncias, e uma grande proliferação, principalmente de hepatite B. Então, nesse cenário, qual é o que é incrível, que eu acho que é algo que a gente não pode desprezar hoje, pelo contrário, deve valorizar. Que o grande ator nesse cenário não foi um ator, simplesmente, do governo, que chegou para os usuários e falou, o que vocês devem fazer. A organização dos usuários com a Liga dos Junkies, a Junkie Bonding, por favor, não sei a pronúncia correta, então, vocês me perdoem, ela foi central para a organização dos próprios usuários, de maneira que esses usuários falaram para o governo, negociaram com as autoridades de saúde pública, como deveriam ser as ações de redução de riscos e danos para aquele consumo de substâncias. Então, é nesse contexto que surge essa máxima, nada sobre nós, sem a nossa participação referente ao uso de substâncias. E isso, eu acho que é extremamente válido, enquanto reflexão, hoje, para redução de danos com psicodélicos. E essa situação, na década de 80, vai aparecer primeiro como a proposta de que o governo holandês distribuísse seringas para que deixasse de haver o compartilhamento de seringa entre usuários, de maneira a levar a proliferação de doenças transmitíveis pelo sangue. Isso vai acontecer e vai levar à ideia de troca de seringas, que começa em 1984, em Amsterdã. Aqui, uma propaganda lá do, acho que, Portugal, diz que não é uma segunda seringa de segunda mão. Então, o junk bonding é um movimento social de usuários de drogas com o intuito de zelar pelos interesses dos usuários, melhorando suas condições de vida e moradia. Sua filosofia é de que os próprios usuários conhecem melhor os seus problemas. Então, eu acho que há dois âmbitos de debates fundamentais para a gente pensar essa questão dos usuários. Primeiro, a participação dos usuários sempre na construção de políticas de cuidado e prevenção aos usos indevidos de qualquer droga. Segunda, a participação dos usuários na formação cultural em torno dos psicodélicos e de uma política de regulação dessas substâncias. Portanto, não é suficiente que os usuários participem apenas das organizações de cuidado, porque a cultura influencia os modos de cuidado e a formação política, a regulação, também vai influenciar essas experiências. Isso é um ponto de vista que eu tenho trabalhado muito, eu e o Sandro, a gente escreveu muito um artigo recentemente, com essa perspectiva de setting ampliada, que eu vou aprofundar um pouco. Então, a primeira questão que a gente coloca é a importância da experiência psicodélica para o redutor de danos. Não, na minha opinião, aqui eu vou falar de uma opinião pessoal, não há como ser redutor de danos com psicodélicos se a pessoa não conhece a experiência psicodélica. Não estou falando que a pessoa tem que usar sistematicamente psicodélicos. Eu digo que a experiência com psicodélicos tem uma positividade, ela tem algo que se difere da experiência ordinária a nível de temporalidade, a nível de cognição, que leva a uma experiência, conhecer como é passar por uma bad trip, saber como é sair dessa bad trip, saber o que acontece com a sua sensibilidade, com as suas reações. Isso é fundamental para não patologizar, por exemplo, essa experiência, para não conduzir erros nessa experiência. E isso não é uma novidade do que eu estou falando. Porque toda a psicoterapia com psicodélicos, desde a década de 50, tem como uma das suas bases fundamentais que no treinamento desses psicoterapeutas com psicodélicos, eles passem por experiências com psicodélicos. Logo, o que eu estou falando é que redutores de danos com psicodélicos, psicoterapeutas com psicodélicos, nós somos usuários. Então, é nesse sentido que eu quero dizer. Mesmo que não tenha, na minha opinião, uma prescrição de quantas vezes a pessoa deveria fazer psicodélicos, ou se tem que fazer sempre ou não. Não acho que seja o caso. Então, uma das figuras que aparece nesse cuidado de usuário para usuário, ou de pessoas que já usaram psicodélicos para pessoas que estão usando, é um lugar do cuidador. A figura do citer, que seria o babá. E essa figura do citer, do cuidador de experiências, de crises psicodélicas, ou mesmo de experiências positivas, por que não, é uma figura que já aparece na literatura também na década de 50 e 60, com o uso de psicodélicos. Se a gente for olhar lá como é que o Oscar Jenninger fazia, já na sua clínica, o Timothy Lillard tem um encontro com ele, ele relata no flashback, a gente vai ver que ele já tinha as figuras, as figuras do citer já estavam ali. Os cuidadores eram também os terapeutas, que exigem algumas qualidades nesse cuidado, que eu tentei mapear algumas delas. A sensibilidade, a empatia são fundamentais. A produção de vinculação não é que seja de um vínculo, o vínculo pode ser um toque de mão, pode ser estar ao lado da pessoa. Então, por exemplo, teve um vínculo, uma redução de danos recente que a gente fez, que uma redutora de danos nossa, a Júlia, ela simplesmente ficou mais de duas horas de mão dadas com o usuário. E, assim, onde ele ia, ele queria que ela estivesse junto. E, assim, isso criou um ambiente de acolhimento que depois ele ficou profundamente grato pelaquela experiência, porque aquilo propiciou que ele conseguisse sair de uma experiência desorganizadora. Aquele contato, aquele vínculo, é um vínculo, muitas vezes, não verbal. A relação do território também é fundamental. Não entendida como território, como topografia, mas como topologia. Quer dizer, quais são as dinâmicas afetivas, históricas, culturais, socioeconômicas e psicodélicas que transitam naquele território? Quer dizer que, se a pessoa tem, por exemplo, um amigo conjunto ali, que ela teve uma experiência psicodélica difícil, a gente está acolhendo aquela experiência. Se é um amigo, aquilo pode ser fundamental para o trabalho de redução de danos, porque aquilo a gente permite que a gente conheça melhor o território, conheça qual substância ele usou, que, às vezes, ele não consegue verbalizar, conheça algumas necessidades, algumas dificuldades que ele pode estar passando, que ele pode não conseguir verbalizar. Então, tudo isso permite, facilita com que a nossa intervenção seja cuidadosa, sensível, empática e eficiente. Então, a criação de um espaço de acolhimento vai aparecer e o uso de funções da intuição, sentimento e sensação. A gente pensa só no pensamento, como se o pensamento racional desse conta da experiência. E, na experiência psicodélica, tipicamente, é aquilo que não dá conta, como a gente já escutou um bocado aqui. E a revisão do paradigma newtoniano-cartesiano, como tanto fala o Stanislav Grof. Quer dizer, se a gente estiver dentro dessa perspectiva, a gente não consegue entender a experiência psicodélica por um viés positivo. Acaba, novamente, patologizando aquela experiência, vendo aquilo como um desvio de normalidade e, portanto, não funciona na redução de danos. Experiência nesse reino de experiências que transcende alguns de nossos critérios racionais. Então, o redutor de danos como usuário, já falei, a importância da... E a redução de danos, ela trabalha o tempo todo com o modelo não prescritivo. Não é a ideia de prescrever. Então, todo redutor de danos tem que fazer isso, fazer aquilo. A ideia, de maneira geral, que esse cuidado do redutor de danos seja um cuidado ao lado do usuário e não como metronomia dizendo aquilo que ele deve fazer. É criar um ambiente de acolhimento, um vaso alquímico, a partir do qual as tensões podem acontecer e a transformação se dá e a pessoa sair daquele estado transformada por aquela experiência. É claro que isso não é prescritivo. Portanto, em algum momento, pode ser que ah, mas a gente tem que só estar ao lado do usuário? Sei lá. Em algum momento, eu tenho que falar com ele. Eu tenho que interagir e falar alguma coisa. Interpretar algo para ele. Porque não é prescritivo. Não é regra. Então, essa intuição, a intuição é sempre fundamental nesse cuidado, esse acolhimento. A gente tem feito também as testagens. Quando a gente trabalha set, setting e drug, não tem como, vamos fazer apenas, trabalhar apenas o setting, trabalhar apenas o set. Não, a ideia é que haja uma integralidade naquele cuidado. Nesse sentido, eu acho que as testagens de substâncias que a gente tem feito, as testagens colorimétricas com reagentes, como Marquis, Mandelin, Erlis, elas têm ajudado muito a identificar razoavelmente, a gente não tem um tomatógrafo ainda, mas razoavelmente aquilo que há naquelas substâncias. Se tem uma lisergamida, se é LSD, eu já não sei, mas se não tem, se tem N-BOM, se é MDMA, se é metilona, butilona, isso ajuda o usuário a entender melhor os riscos naquele contexto. O Timothy Lee e o Frank Barron já falavam dessa figura do redutor de danos, por assim dizer, do cuidador. Eles chamavam essa figura de um orientador cerebral, um treinador de múltiplas realidades. Então, isso já é uma ideia que já acontecia, que é bem interessante aqui. Eu vou falar rapidinho sobre ela daqui a pouco. Outra questão da redução do redutor de danos aqui, que eu pensei, é a questão que o Jung coloca sobre o processo de individuação. Quando se analisa o inconsciente, ou quando se relaciona com ele, que é o que a gente está falando na experiência psicodélica, por meio de, aí ele fala de análise de sonhos, observa a existência por um processo potencial de desenvolvimento da personalidade que se desdobra, muitas vezes à margem da consciência. O inconsciente, como o autor auto-organizador da psique, realiza compensações à atitude no lateral da consciência, possibilitando, enquanto potencial, a ampliação da consciência e a integração daquelas imagens consteladas. Portanto, a bad trip, a experiência difícil, a crise psicodélica, ela é um potencial de renovação, de auto-organização do sistema psíquico, de maneira a desenvolver e ampliar o campo da consciência. A questão da redução de diagnóstico, na minha opinião, já é uma questão até que, sim, que também acaba sendo terapêutica, por envolver a criação de um espaço que permita com que isso aconteça da melhor forma. Ao invés da pessoa sair de lá, transtornada depois, com uma ansiedade absurda, sem conseguir lidar com a experiência, criar um ambiente de acolhimento, é possibilitar com que essa transformação se dê. Portanto, se essa transformação envolve a singularidade, não há singularidade em uma prescrição única, infalível, que sempre se dê da mesma forma. Nas palavras do NECLIN, que fazia redução de danos lá, com o MAPS, com o Zendo Project, providenciar espaços seguros de festivais é uma forma das mais fáceis para tornar as experiências intensas, de auto-absorção, potencialmente perigosas, e oportunidades para o insight compartilhado, e para o crescimento pessoal. Uma mesma ação, portanto, pode ter um efeito redutor de danos para um e promotor de danos para o outro. Dessa forma, a construção deve ser realizada de forma singular, em construção conjunta. Uma fala do Lirio aqui, a tarefa do orientador, ele fala desse orientador de múltiplas realidades, ele fala que a tarefa dele também é acompanhar a profusão desenfreada de imagens, não é acompanhar a profusão desenfreada de imagens aceleradas do psiconauta, e sim permanecer disponível como uma base de referência segura, uma presença tranquilizadora a quem o viajante poderia recorrer. Nesse sentido, assim, também fazendo eco a fala em relação à questão do feminismo e da redução de danos, também a gente mantém na associação psicodélica sempre tem uma figura feminina, uma mulher, um homem, para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível. Então, e a outra questão que eu coloquei é a participação dos usuários na formação da cultura em torno dos psicodélicos. Então, nas intervenções que a gente fez, a gente sempre tenta manter como central que haja uma roda de conversa anterior para a gente discutir um pouquinho sobre psicodélicos naqueles espaços. Isso tem sido fundamental para criar uma cultura de cuidado. Porque não somos nós só que estamos falando ali, enquanto redutores de dano, quais os cuidados devem se ter. mas nós também estamos ouvindo e aprendendo com aquele conjunto de usuários quais são os cuidados ideais para aquela comunidade de psiconautas. Então, é importante ouvir essa experiência deles e eles também criarem uma cultura de cuidado que acaba se alastrando por aquela consciência coletiva. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente fez aqui um... tem feito a participação de redução de dano, um pequeno festival, a gente acabou de fazer uma nova. e sempre olhando esse setting a partir do contexto social mais amplo. Quer dizer que um dos entendimentos é que o setting não é só o ambiente. Se tem almofada, se não tem almofada. Se tem iluminação, se não tem iluminação. Mas, claro que envolve isso também. Se tem um banheiro que eu posso ir com qualidade, se não tem... Então, o trabalho de redutor de danos pode ser uma coisa tão simples quanto levar, conseguir conduzir alguém a um banheiro. Isso é um trabalho de redução de danos, muitas vezes. Mas, a redução de danos também envolve aquela consciência coletiva que se forma em torno do uso. Afinal, qual é o uso? Qual é o cuidado que eu tenho com o meu corpo? Qual é o cuidado que eu tenho com a minha mente? Qual é o cuidado que eu tenho na hora de usar uma substância? Tudo isso forma o setting. E, além disso, aquilo que eu estava comentando, para aprofundar um pouco, essa ideia de que o setting não se forma apenas um espaço de uma festa ou de um festival. O setting está presente quando a gente está conversando aqui. A gente está formando um setting aqui. A gente está formando um setting quando a gente organiza um evento para discutir psicodélicos de uma forma antiproibicionista, não preconcebida, não preconceituosa. Porque é isso que faz o setting propagar. Quando a gente tem uma política de proibição e o usuário começa a ficar paranoico, porque a polícia pode perseguir ele, porque pode pegar ele, e deixa a gente paranoico também, porque eu vou fazer redução de danos e eu recebo ali, chega o usuário, às vezes, com uma cartela de LSD, para que tem que cortar um pedacinho para fazer a testagem. Então, essa paranoia, quer dizer, que é uma paranoia relativa a uma cultura proibicionista, a uma política proibicionista, que acaba produzindo implicações também na produção de subjetividade. Então, lutar contra o proibicionismo é também criar um setting favorável para a boa diferença. Os contados já falavam há muito tempo como a diferença do uso de heroína quando era lícita e quando foi proibida, que criou a cultura junkie. Isso não é novidade. Agora, esse cenário a gente está tentando criar. Por isso a Associação Psicodélica do Brasil. A ideia que a gente tem não é apenas focar na testagem ou focar na psicoterapia com psicodélicos. É, a partir de todas as ações, produzir uma política, lutar por uma política que regulamente e, portanto, derrube a proibição das substâncias psicodélicas no Brasil e por além. Claro, fazendo isso com um conjunto de grupos que estão sendo criados para discutir essa demanda, essa política, pelo mundo afora. Um dos grupos que tem surgido muito interessante, que tem feito isso, sem contar, claro, o MAPS, que tem financiado as pesquisas e feito redução de danos, Densei, por aí vai. É o The Psychedelic Society, que começa na Inglaterra e hoje tem em vários lugares do mundo. Eles estão com algumas campanhas muito interessantes, como o Psychedelic Proud, o Orgulho Psicodélico. Então, tem colocado várias pessoas que estão falando sobre a importância dos psicodélicos para a vida deles e tem um símbolo que eles criaram em relação a esse orgulho psicodélico. Outra intervenção, para dar um exemplo, foi a questão, quando proibiram o óxido nitroso lá na Inglaterra, foi todo mundo para a frente lá do parlamento e começou a usar o óxido nitroso e compartilhar o óxido nitroso na frente. É uma intervenção, é uma ação direta, é uma ação direta que eu acho como relevante para questionar uma cultura dominante. E a Associação Psicodélica também tem feito ações nesse sentido. Por exemplo, aqui algumas imagens, há mais de três anos a gente tem feito as alas psicodélicas na Marcha da Maconha, que também são um movimento político, sem contar a criação de eventos. E isso tem avançado, teve em São Paulo, em 2013, em 2014, a gente teve um debate sobre redução de danos psicodélicos, a Tamiris também ajudou a dar ideia, vamos fazer também aqui a ala. E desde então, essa ala, desde que era só no Rio de Janeiro e hoje tem vários lugares, várias Marcha da Maconha também, a ala psicodélica, para fazer esse debate e avançar nesse debate. E quando eu falo isso tudo, eu estou falando porque na cultura psicodélica também há a possibilidade de criar novos estigmas. Por exemplo, quando o 25X, N-BOM, 25I, 25B, 25C, etc, começaram, a gente começou a ter consciência de que eles estavam aparecendo como adulterantes do LSD, começou a se criar um discurso de que seria o novo craque dos psicodélicos. Assim, a gente também, olha o risco que a gente corre de criar um estigma dentro de um grupo esquematizado. E a gente tem que ter muita atenção para não criar isso. Então, para fechar aqui a minha fala, para a gente novamente não cair no chauvinismo farmacológico, usando um termo aí do Jonathan Knott, não achar que nossas substâncias de escolha são as melhores e a do outro é equivocado, esse uso, é preciso todo esse cuidado. Então, eu vou fechar, agradeço a oportunidade de fala, vamos ver agora as perguntas, e eu vou passar um videozinho que é muito curto, não tem nem um minuto, que foi feito aqui numa intervenção de redução de danos da Associação Psicodélica e organizado pela Júlia Castro. É, acho que o tempo estourou, então, está bom, gente. Então, obrigado. 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 Obrigado.